Muito bom dia, sejam bem-vindos à Sessão Selene de Inauguração da Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade, atribuída ao Politécnico de Leiria e cujo titular é o Professor-Coordenador da Escola Superior de Artes e Design, João Bonifácio Serra. Para dar início à sessão, vai usar da palavra o Sr. Diretor da Escola Superior de Artes e Design do Politécnico de Leiria, Professor Dr. João Santos. Bom dia a todos. Vou ser muito breve no discurso e vou começar pelos agradecimentos a quem, espero que não levem a mal as faltas ou os excessos. Excelentíssimos Srs. Presidente do Politécnico de Leiria, Professor Dr. Rui Pedrosa, Professor Dr. João Serra, titular da Cátedra, Doutora Rita Brasil de Brito, Secretária Executiva da Comissão Nacional Unesco, Professor Dr. João Caraça, consultor da Fundação Caluixo de Gulbenkian, Professor Dr. Dr. Luísa Arroz Albuquerque, Coordenadora Científica da Cátedra, Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssimos Srs. Autarcas, Sr. Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Tinta Ferreira, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, Excelentíssimas Autoridades Académicas, Civis e Judiciárias, Excelentíssimo Tenente Coronel Emanuel Sebastião, da Escola de Sergentes do Exército, Excelentíssimos Representantes de Outras Autoridades aqui presentes, Excelentíssimos Srs. Conselheiros do Conselho Consultivo da Cátedra, Todos os Diretores das Outras Unidades Orgânicas do Politécnico de Leiria, Clarice Louro, Sandrino Milhano, Carlos Capela e Paulo Almeida, Excelentíssimos Professores, Investigadores e Pessoal Técnico e Administrativo do Politécnico de Leiria, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores, e eu tenho que dizer isto, Todos na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha do Instituto Politécnico de Leiria, Colegas da Direção, Docentes, Técnicos e Administrativos e Estudantes, Sejam bem-vindos à ESAD-CR, Escola do Politécnico de Leiria, que acolhe a Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade. E agora vou ser muito breve. Começo com uma curta apresentação da escola onde nos encontramos e vou terminar logo em seguida. A ESAD nasceu há quase 30 anos nas Caldas da Rainha, perto deste sítio. E há quase 20 anos que está aqui, nesta clareira, entre o fim de uma cidade que nos empresta o nome, o início de outra cidade de quem somos bons vizinhos, o mar e a autostrada. Aqui, o ensino do design e das artes nasceu de uma feliz conjugação de vontade e necessidade. Vontade de desenvolver a região através do conhecimento, necessidade de aplicar esse conhecimento para o desenvolvimento económico, social e cultural da região. A escola soube acompanhar o tempo e hoje conta com tantas formações nas áreas artísticas, do design e da produção cultural, quantas cabem no seu espaço físico. Numa dimensão mais emocional, nunca desagregada da atualidade, temos, como é evidente, outros planos que não cabem no espaço físico. Já as razões de criação da escola, essas mantêm-se. Naturalmente adaptadas ao mundo contemporâneo, assim como a vontade e a necessidade, que, apesar de contextuais, deixou marcas no tempo. E esse tempo é agora mais intenso, mais amplo e sincronizado. A ESAD-CR é uma escola deste tempo e do que segue, e por isso, uma escola que nos abre o mundo. A Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade, segue esta visão, agregando as capacidades do ecossistema científico e artístico do Politécnico Leiria e da sua rede, para a criação e desenvolvimento do conhecimento e, principalmente, para a sua materialização em benefício da sociedade e dos seus lugares. E queria deixar uma última palavra, para finalizar, de saudação especial ao titular da Cátedra, o professor João Bifácio Serra, pela vontade na criação da escola e pela vontade na criação da Cátedra. Muito obrigado. Irá usada a palavra a coordenadora técnico-científica da Cátedra, professora doutora Luísa Arroz. Bom dia. Sr. Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dr. Tinta Ferreira, Sra. Representante da Comissão Nacional da Unesco, Dr. Rita Brasil de Brito, professor João Caraça, Sr. Tenente Coronel Emanuel Sebastião, Sr. Presidente do IPL, Sr. Diretor da EZAD, professor João Serra, minhas senhoras e meus senhores convidados e demais entidades que aqui estão representadas. As Cátedras Unesco são atribuídas a projetos, instituições e pessoas, pelo que gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao professor João Serra ter abraçado este projeto. E agradeço também o apoio institucional atento e assertivo do diretor desta escola, o professor Dr. João Santos, e do presidente do Instituto, Dr. Rui Pedrosa. O que nos reúne hoje aqui não é só uma celebração do percurso singular que fizemos até aqui, mas é, antes e acima de tudo, a apresentação de um compromisso entre esta instituição e a Unesco. Um compromisso que assenta na cooperação, na partilha e na conjugação de vontades, contribuindo pela formação e a investigação qualificada para objetivos tão necessários quanto meritórios, da inclusão social, do contributo pela qualificação para a erradicação da pobreza, do trilho cada vez mais apertado do desenvolvimento sustentável e da promoção da igualdade de género. Alguns dirão que são frases feitas e objetivos estafados. Estafados seriam se tivessem sido cumpridos, mas não foram. A simplicidade da sua formulação não deve esconder a complexidade do percurso que impõem. Vivemos tempos de transição e de crises. Citogramos-se de cor, tempos em que o antigo está a morrer e o novo ainda não encontrou condições para nascer. Tempos perigosos, portanto, propensos tanto a monstruosidades como a desvios e a recuos. Em momentos destes, a conjugação de vontades é mais importante do que nunca. É mesmo o único caminho possível para que possamos tomar parte, ter uma palavra a dizer, no rumo destas transições, à escala global e em redes de partilha de conhecimento, tal como se constrói na rede Unituín. Os projetos que construímos no âmbito desta catra serão o nosso modesto contributo para esse combate pela construção de uma esfera pública globalizada e transnacional, como diria Habermas, centrada nos temas das artes e da cultura, das cidades e da criatividade e, por fim, mas não menos importante, da sustentabilidade. As nossas linhas de ação centram-se em torno de quatro projetos principais. Uma revista online, ERMES, um observatório, Living Cities, eu vou apresentando aqui no site que vos convido desde já a visitarem, gestondasartes.ipeleria.pt, o Fórum das Artes e Sustentabilidade e o projeto Desenhos da Identidade Refletida. O que os une a todos é a investigação, o espaço de debate e a partilha de conhecimento. Convido-os a visitarem este site para uma informação mais detalhada sobre cada um deles. E como o caminho se faz caminhando, como o caminho se faz caminhando, convido-os também a partilharem connosco os marcos desta nossa atividade. As exposições, as edições, as conferências e os contingem-sérem. Os acontecimentos que fomos produzindo e que vão ser os marcos que assinalam as milhas já percorridas. Contamos com o nosso grupo de alunos da recente licenciatura em produção cultural. A Sandra Amaro, a Patrícia Costa, a Inês Colássio e a Guadalupe Pereira. E aos que connosco iniciaram esta aventura na primeira edição do Mestrado em Gestão Cultural há quase uma década. A professora Isabel Xavier, o Rui Venâncio e outros que connosco partilham esta sessão. Mas contamos também com os nossos professores e gostaria de agradecer ao professor Filipe Cabal, ao professor João dos Santos, ao professor Samuel Rama e a todos que connosco têm produzido e conduzido esta aventura. Cumpro-me ainda para terminar agradecer a lição inaugural do professor João Caraça e apresentar. O professor João Caraça é professor catedrático e convidado do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é doutorado em Física Nuclear e agregado em Física. João Caraça é também consultor do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian e foi diretor da Delegação em França da Fundação desde 2012 até 2016, tendo uma inúmero publicação sobre a ciência e a construção científica. Nesse sentido, queria agradecer-lhe a sua presença, a sua lição e dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Obrigada. Vamos então agora dar início à palestra subordinada ao tema A Arte de Usar a Ciência que irá ser apresentada pelo professor Dr. João Caraça e é só fazer aqui uma abordagem à sua biografia, embora um pouco mais desenvolvida. Doutorado em Física Nuclear em Oxford e agregado em Física em Lisboa, João Caraça é consultor do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi diretor da Delegação da Fundação em França desde 2012 até 2016 e anteriormente diretor do Serviço da Ciência desde 1988. Foi membro do Conselho Diretivo do EIT, Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia de 2008 a 2012. Integra o Comitê de Direção do Fórum Europeu de Filantropia e Ciência e é desde 2017 Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Professor catedrático e convidado do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, coordenou, entre outras funções, o mestrado em Economia e Gestão da Ciência, Tecnologia e Inovação entre 1990 e 2003. Foi consultor para a Ciência do Presidente da República de 1996 a 2006 e autor de mais de duas centenas de trabalhos científicos. Os seus interesses centram-se nas áreas das políticas, da ciência e da inovação, da perspectiva e da história do pensamento e da cultura. Irá usada a palavra o professor Dr. João Caraça. Muito bom dia, muito obrigado a todos, muito obrigado pela apresentação. Bom, é uma honra, é uma honra e um prazer estar aqui hoje no Instituto Politécnico de Leiria, neste centro, porque, naturalmente, na inauguração de uma cadeira da Unesco, porque a instituição do ensino superior é sempre uma instituição dedicada à criação do conhecimento, à aplicação do conhecimento, à transmissão do conhecimento e à sua divulgação como uma parte da cultura. E, por isso, é com muito prazer, naturalmente, que volto a dizer que aqui estou e agradeço muito o convite que me fizeram para aqui estar e para vos dizer algumas coisas que têm a ver com, exatamente, a aplicação da ciência. Não com as aplicações, mas com a aplicação e que eu resolvi, ah, obrigado, resolvi intitular A Arte de Usar a Ciência. E porquê é que eu o chamei isto A Arte de Usar a Ciência? Porque a ciência, como todos os conhecimentos que ou prometem ser aplicados ou ter aplicação ou que vão ser aplicados, precisam de ser usados com o seu devido cuidado. Precisam de ser agitados antes de usar. Quero dizer, não podem ser usados de qualquer maneira e é essa, digamos, a razão deste título. A ciência é um conhecimento que, o conhecimento científico, é um conhecimento que é muito importante para a sociedade de hoje. Vamos ter a ocasião de referir isso aqui durante esta conversa. Mas, na realidade, a maneira como nós vemos muitas das suas aplicações, muitos dos seus usos, é altamente problemática. Por exemplo, a introdução das tecnologias de informação, que são tecnologias que foram diretamente criadas a partir do conhecimento científico, não foram, digamos, inventadas através de um processo de tentativa e erro, enfim, de trabalhar numa garagem assim com as ideias loucas. Não, foi através do conhecimento científico. Mas, o que dizia eu, a introdução das tecnologias da informação teve um impacto enorme e tem um impacto enorme e continua a ter e vai ter um impacto enorme na nossa maneira de estar e de fazer sociedade, na maneira como nós nos encontramos e funcionamos. A própria energia nuclear, que começou com uma aplicação mortífera, a bomba, teve também, naturalmente, e continua a ter um impacto problemático na sociedade. Isto para não falar já das aplicações das neurociências e das biotecnologias, da biologia molecular. Portanto, na realidade, esta maneira como se usa a ciência passa por... Tem muitos detalhes que precisam de ser conhecidos e todos nós, todos nós, e todos nós, quero dizer, quer os cientistas, quer os não-cientistas, tem a obrigação e tem o dever e tem o direito de conhecer, pelo menos, as grandes questões que se põem à ciência. e às suas aplicações, porque elas implicam imediatamente com a vida da sociedade. É evidente que esta questão do conhecimento que pode ser aplicado ou que tem influência, que tem uso na sociedade, não é uma questão nova. Sempre que houve conhecimentos que tiveram aplicação e que tiveram uso, houve sempre questões deste tipo, por um lado, da própria sociedade, mas depois para os próprios, não é? Os próprios que cultivam esses saberes, esses conhecimentos, muitas vezes, sentiram que, uma dada altura, havia problemas na própria relação, na própria maneira como a sociedade os entendia. E, portanto, esta relação entre o conhecimento e a sociedade, entre a ciência e a sociedade e a política, etc., é um conhecimento problemático. Eu trazia aqui, assim, para começar, aqui, assim, bem disposto, aqui, né? Bem dispostos, aqui, nesta cátedra, vou bem, que trazia aqui um cartoon, não é? Trazia aqui, assim, um cartoon. Enfim, isto antes da modernidade, há 500 anos, talvez, não é? Estão a ver é que, assim, isto é um laboratório num castelo medieval, não é? E o sábio, não é? Um astrólogo, não é? Um astrólogo que prometia não só saber o futuro das pessoas, como conseguir alterar o seu futuro, fazê-las eternas através do Elixir da Longa Vida, essas grandes promessas, mas ele recebeu uma carta, não é? Recebeu uma carta do mentor, não é? Do rei, talvez, ou do grão-duque, a dizer que, infelizmente, a partir de agora, este laboratório vai ser fundado apenas com o ouro que nós vamos conseguir produzir a partir do chumbo. Porque essa era a grande promessa na realidade daquele tempo era que, com a pedra filosofal, não é? Que era, portanto, uma entidade mítica, com a pedra filosofal íamos conseguir transformar metais ordinários em ouro. Íamos de ser ricos, íamos de ter uma vida fácil. Portanto, isto é, na realidade, apenas para vos lembrar que esta relação esta relação dos conhecimentos com a sociedade e da sociedade com os conhecimentos não é uma relação simples. É uma relação que precisa de ser gerida, compreendida, trabalhada e, sobretudo, quando nós sentimos que essa livre circulação dos conhecimentos não está a funcionar ou que está a ser impedida, nós temos que, digamos, unir-nos e conseguir lutar para que isso não seja impedido, porque o conhecimento em si, o conhecimento, como vão ver, e, sobretudo, o conhecimento sobre a natureza não é bom nem é mau, quer dizer, é bom porque é conhecimento sobre aquilo que se passa e conhecer é a forma fundamental de podermos assegurar a nossa sobrevivência. Se não conhecermos, somos palco daquilo que nos quiserem trazer. Ora bem, portanto, para começar pelo princípio, que é sempre um bom princípio, quando é que começou, quando é que apareceu esta ideia e, por que razão, esta ideia da ciência, daquilo que nós chamamos de ciência, embora, como sabem, ao longo dos tempos, ao longo dos milénios, ao longo dos séculos, esta ideia de ciência transformou-se e muito recentemente também, e é esse que é o objetivo aqui desta conversa, muito recentemente, essa ideia também da ciência também se alterou e essa é uma das razões das preocupações que nós, hoje em dia, devemos ter para tudo aquilo que se relaciona com a criação, a aplicação, a transmissão e a divulgação da ciência como parte da cultura. Ora bem, o conceito, primeiro, assim, estabelecido, que nós podemos registrar é um conceito que vem dos gregos, os gregos, foram os gregos que inventaram, foram os gregos que inventaram o conceito de natureza, a physis, não é? A physis, aquilo que crescia, era a ideia deles. O que é que era a physis para eles? A physis era o cosmos, ou seja, o todo, menos a polis. A polis era a cidade, a cidade que era a grande criação do espírito grego do ponto de vista político, o método, a organização mais perfeita que eles conseguiram fazer do ponto de vista político para sobreviver. Portanto, a natureza era tudo o que estava por lá da polis. Pronto, foram eles que inventaram esse conceito e ao inventarem esse conceito inventaram também o conceito de ciência, ou seja, o modo de pensar sobre a natureza. que para eles o modo de pensar era um modo filosófico, era naturalmente a filosofia da natureza, ou aquilo que depois se foi a chamar a filosofia natural. Portanto, vemos aos gregos, a primeira noção importante é que vemos aos gregos o conceito de natureza, aquilo que nos rodeia, por assim dizer. Hoje em dia não pensamos assim, atenção, mas a ideia deles era essa, esse conceito, o conceito de natureza e o conceito de ciência. Mas também devemos uma outra ideia muito importante, é que o universo é inteligível. Nós podemos compreender aquilo que se passa à nossa volta. Porquê? Bom, e como é que eles pensaram? E como é que eles pensavam? É porque na realidade os sentidos, não é? A maneira como nós adquirimos informação sobre o exterior e a maneira como os transmitimos, transmitimos sempre tudo através dos sentidos, não é? Enganam-nos, diziam eles. Quer dizer, porquê? Porque eu posso ver uma coisa e outro pode ver outra? Não é? Portanto, os sentidos podem nos enganar. e, sobretudo, perceberam que duas pessoas, duas mentes, podiam ter representações diferentes do mundo e que isso era legítimo, era mesmo assim. Ou seja, isso implicava que havia um mundo, havia uma realidade com uma existência independente das representações que os vários indivíduos dela faziam. e, por isso, isso implica o quê? Que a explicação do mundo tinha que se basear na razão, ou seja, tinha que ser inteligível. Portanto, para além das nossas representações, havia um mundo que era inteligível. E esse mundo era inteligível pela razão e, por isso, o observador, não é? O observador, a pessoa que explicava o mundo, estava fora da realidade, naturalmente, e, por isso, é que a realidade era objetiva. Pronto, são tudo termos muito importantes para a ciência, não necessariamente para a ciência de hoje, mas para a ciência de ontem, para aquela que está nos manuais todos, que nós ainda aprendemos nos livros clássicos, são estas ideias, ideias da inteligibilidade do universo, a ideia da realidade objetiva, está lá isso tudo. Pronto, portanto, estas são ideias fundamentais do princípio da ciência. Há mais um outro ponto importante, que é o ponto daquilo a que nós chamamos a causalidade, ou seja, a relação entre a causa e efeito, porque as explicações têm que se basear em coisas que acontecem, em acontecimentos, têm que explicar os acontecimentos, e os acontecimentos nós temos que perceber de onde é que derivam e para onde é que vão. A causalidade é, portanto, essa relação entre a causa e o efeito, não é uma noção física, não é? É uma noção metafísica, que está para além disso, tem que ser interpretada, porque há uma relação entre dois acontecimentos, tem que ser interpretada no espaço e no tempo, ou seja, tem que ser geometrizada, pronto. É isso que, no fim de contas, nós hoje em dia sabemos. Há várias maneiras de pensar a causalidade, por exemplo, o Aristóteles que categoriza esta causalidade, há várias causas, há a causa última, superior, que é a causa de todas as coisas, a causa que faz mover e depois há outras causas, etc. Portanto, havendo uma causa última, ela é sempre a explicação de tudo, e isso vai parar sempre aos poderes sobrenaturais, aos poderes divinos. Mas, nem todos os gregos pensavam assim, os atomistas, não é? Os demócritos em particular, pela primeira vez, falam de um mundo onde não há intenção, não há nenhum ente superior, em que a causa e o efeito estão no mesmo plano do conhecimento, no mesmo plano epistémico. Ora bem, esse é, talvez, o início da ciência, como nós conhecemos hoje, tem a ver, realmente, com esta possibilidade de poder estabelecer uma relação entre causa e efeito. mas, enfim, os atomistas não foram dominantes e pronto, isto perdeu-se na filosofia seguinte, etc. E pronto, e como sabem, houve muitas ideias sobre a natureza que sempre foram efabuladas. Esta questão do espaço e do tempo é muito importante, eu não tenho tempo de falar muito sobre isso, mas ia buscar aqui uma frase numa frase muito interessante do Einstein, não é? O prémio Nobel, como toda a gente conhece, um cientista muito importante no século XX, em que ele diz que o espaço e o tempo são modos de pensar sobre a realidade, não são condições reais, são modos de pensar. Para nós, para entender a realidade, temos que haver em termos de espaço e de tempo. Bom, ficam a pensar nisto também. Esta é uma questão muito importante. Ora bem, saltando dos gregos por toda os conhecimentos científicos que foram elaborados depois, digamos, no tempo dos romanos, que tiveram uma civilização mais de cada técnica, pelos próprios árabes, que nos ligaram questões muito importantes também, a revolução científica moderna, aquela ciência que nós hoje em dia consideramos como a base científica do mundo moderno e que nasce no século XVII, o Galileu, ela é grande figura no começo dessa ciência e depois outras pessoas que vou falar já, a revolução científica moderna é uma coisa extraordinária. Claro que ela não nasce sozinha por acaso, como vamos ver, mas a revolução científica moderna parte de uma coisa muito importante que é o uso de instrumentos. Para nós conseguirmos olhar para a realidade temos que olhar através de instrumentos, temos que medi-la, não é? e essa atitude é uma atitude importantíssima do ponto de vista cultural, faz parte da cultura da ciência moderna e é ela que dá e que estrutura e que dá digamos toda a capacidade de entender o mundo porque as várias grandezas de que o mundo é feito podem ser quantificadas. Uma coisa muito importante desta revolução científica moderna é esta, é que o estado de equilíbrio não é o repouso, o estado de equilíbrio é o movimento uniforme. Portanto, pensavam os gregos e pensavam todas as outras civilizações que o estado de repouso é estar parado. É o estado de repouso. Mas o Galileu e as pessoas que lançaram as primeiras ideias científicas modernas perceberam que o estado de equilíbrio no universo não é o estado parado, não faz sentido, porque está tudo em movimento e o estado de equilíbrio é um movimento de retilíneo uniforme. Tudo está em movimento de retilíneo uniforme se não for perturbado. E, portanto, o que é preciso explicar explicar, para que haja um movimento, movimentos curvos, movimentos curvos, etc. O que é preciso explicar não é a velocidade, porque a velocidade existe, todos os corpos estão em movimento. O que é preciso explicar não é a velocidade, mas a aceleração. O que é a aceleração é a variação da velocidade no tempo. A aceleração. E é sempre que há aceleração, sempre que há uma variação de velocidade, sempre que há aceleração, que há uma força. E esta é a origem da força da gravidade. É a origem da força da gravidade newtoniana, da grande unificação física do século XVII. É exatamente a força da gravidade que explica a aceleração dos corpos nos campos onde existe a gravidade. Porquê é que nós estamos sobre a Terra? Porquê é que a Terra anda à volta do Sol? Etc, 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 etc. Portanto, há aqui assim ideias, como vão vendo, ideias que vão saindo do senso comum. Aliás, esta questão do repouso é uma questão muito interessante de falar sobre ela, porque em grego repouso dizia-se skole. A palavra grega para repouso era skole, onde vem escola. É onde as pessoas repousavam. Vejam lá como os tempos mudam. Portanto, no universo não há esta noção de estar parado, de haver um centro, está tudo em movimento. e, por outro lado, sempre que há uma variação nesse movimento, há uma força que intervaga. Ora bem, uma das razões para que tenha havido esta transformação teve que ver, naturalmente, com as condições da sociedade em que se vivia e com o facto de se ter introduzido, no século XIV, não é? 1300 e tal, de ter introduzido uma arma nova na guerra, não é? Na sociedade, nas nações, que foi a artilharia. A artilharia foi uma arma nova poderosíssima que veio transformar completamente a estratégia militar dos povos que até aí viviam. E a artilharia foi introduzida, uma das razões pelas quais, digamos, o poder feudal medieval acabou, foi exatamente porque a artilharia veio implicar toda uma maneira diferente de guerrear. Mas é claro que na artilharia a explicação de um tiro de artilharia através da física do Aristóteles, que era o que na altura existia, não é? No século XIV, século XV, através da física dos gregos, da física do Aristóteles, era a seguinte, era complicada porque no mundo onde nós vivíamos, no mundo sublunar, depois havia os astros, etc., só podia haver, que era um mundo imperfeito, só havia movimentos retilíneos. Portanto, o tiro de artilharia tinha que ser assim, não é? O tiro seguia a sua impulsão natural até chegar ao ponto mais alto de elevação e depois ia atingir o seu estado natural de repouso no chão. E, portanto, era um tiro deste tipo. Ora bem, é evidente que quem seguisse uma teoria destas não podia ganhar nenhuma batalha nem conquistar nenhum castelo. E, portanto, este era um problema que se punha entre a prática e a teoria estabelecida durante dois séculos. vejam que isto é tirado de um manual de balística de 1560. Ainda se ensinavam a balística, ainda se apresentavam estas imagens nessa altura, embora, enfim, estivéssemos quase a começar a Revolução Científica Moderna. Mas o que é importante é pensar que, nesta altura, e, portanto, cem anos antes desta figura, todos os artistas, não é? E, sobretudo, isto aqui é um desenho do Leonardo da Vinci, um tiro de bombardas sobre as muralhas de um castelo. Já li um cavalo e ele fazia várias coisas nos papéis. O tiro de bombardas, ele mostra perfeitamente que o tiro não é um tiro, digamos, como os tiros da teoria do Aristóteles, mas são parábolas. Parábolas. Como eles acontecem na realidade. portanto, isto quer dizer que já havia um conhecimento espalhado que mostrava que a teoria existente já não cabia na realidade. Portanto, estávamos num ponto, claramente, de transposição. Enfim, continuava a aplicar-se as teorias, os livros, porque era o poder da autoridade, mas, na realidade, já há ninguém que queria, digamos, que queria ser capaz de conquistar alguma coisa, fazia, seguia esses princípios. Ora bem, temos aqui uma outra frase também muito importante da mesma altura, que nos vem dizer, afinal, que o saber não reside nos livros, não está nos livros. o saber vem da experiência. Esta é uma frase muito importante do Duarte Pacheco Pereira. Duarte Pacheco Pereira foi um grande universalista português. Ele escreveu isto em 1508, num livro fantástico chamado Esmeralda e Ciclórdia. Em 1508. Ele foi, viajou pelo mundo, esteve, era conselheiro do rei do João II no Tratado de Tordesilhas. Enfim, era uma pessoa extraordinária e escreveu este livro que é isto traduzido em português de hoje, quer dizer, A Nova Geografia do Mundo. E só um português é que em 1508 podia escrever A Nova Geografia do Mundo. Só nós é que conhecíamos os contornos geográficos dos vários continentes. Mas o que ele diz no livro, no texto, às duas portugueses, é uma coisa muito importante, é que a experiência é madre das coisas, por ela soubermos radicalmente a verdade. Portanto, os livros são muito importantes, mas é pela experiência que nós sabemos a verdade. É experimentando. Portanto, é toda uma cultura nova que está a surgir, uma cultura de tendência crítica e base experimental que está a nascer e que vai fazer com que aquelas ideias que herdámos, não os conceitos fundamentais, mas as ideias que estavam, que eram, digamos, transmitidas, transmitidas, transmitidas pela autoridade e que não podiam ser contestadas, na realidade, já não serviam para nada. E o golpe de misericórdia, é por assim dizer, depois, uns 100 anos mais tarde, quando o Galileu, no fim de contas, descobre que Júpiter, que era um deus, era um astro, era uma estrela que estava no céu, mas que era uma estrela especial porque se deslocava, que Júpiter tinha satélites. E, portanto, era a demonstração que no céu não andava tudo à volta da Terra. Havia uns objetos, outras estrelas, que andavam à volta de outra estrela. Bom, isto foi realmente uma grande transformação, vocês já sabem tudo o que o Galileu passou, a abjuração, a perseguição, tudo isso, mas o Galileu escreve um livro, escreve uma coisa importantíssima, num livro chamado O Experimentador, em que ele diz que basicamente que aquilo que a natureza é não é uma fantasia, não é um mito, não é uma história, é uma coisa muito diferente. E diz ele que só se pode entender, só se pode entender a natureza se aprendermos a língua em que essa natureza está escrita e conhecer os caracteres em que essa língua se escreve. E diz ele que a natureza está escrita em língua matemática e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, a geometria era a matemática da altura, mais avançada, já axiomatizada, tudo isso, não é? Portanto, a natureza está escrita em língua matemática e os seus caracteres são triângulos de círculos e figuras geométricas e sem os quais, e sem esses meios de entendermos, não percebemos nada e andamos de uma maneira vã, é como se andássemos de uma maneira vã por um labirinto obscuro. Portanto, o que ele diz, basicamente, é que há dois livros. Há o livro dos homens, escrito por Deus, dois livros escritos por Deus, o livro dos homens, que é a Bíblia, é o livro que regula os nossos comportamentos, e há outro livro escrito por Deus, que é o livro da natureza, mas esse está escrito em linguagem matemática. E só quem compreender a linguagem matemática é que pode compreender as coisas de natureza. Basicamente é isso. O Galileu era profundamente católico, não é? Aliás, como a grande maioria das pessoas da parte sul da Europa nessa altura, porque, como sabem, em 1620, já tinha havido a reforma, a reforma protestante, não é? há 100 anos. Mas, portanto, a religião era o cimento da sociedade nessa altura. Ora bem, então, o que é que nós podemos dizer desta mudança, que é uma mudança brutal, os filósofos chamam isto o corte epistemológico da modernidade, o corte no conhecimento, que é uma coisa brutal, do ponto de vista cognitivo. é que nós passamos de uma natureza que era construída a partir de mitos e alegorias, histórias fantásticas de deuses, de lendas, de narrativas, de grandes heróis, etc., de monstros, a passagem de uma natureza construída a partir de mitos e alegorias para uma natureza descrita por uma linguagem matemática. Pronto. Este é um corte brutal. E, portanto, aquilo que se passa antes e o que se passa depois, em termos de ciência, ou seja, do estudo da natureza é completamente diferente. São dois planos diferentes. E, naturalmente, que, para podermos ter uma natureza descrita pela linguagem matemática, temos que ter uma causalidade homogénea, ou seja, a causa e o feito têm que estar no mesmo plano para podermos estabelecer uma relação matemática, uma equivalência entre eles. Se não fosse assim, se uma fosse mais importante que a outra, essa relação era muito difícil de estabelecer ou mesmo impossível do ponto de vista matemático. Portanto, esta é, digamos aqui assim, a grande, a grande, o grande corte, a grande, digamos, a grande diferença entre os modernos e os antigos é que os modernos têm de saber matemática e os antigos podem não saber. Pronto, e este é, enfim, o triunfo desta modernidade. É o livro do Newton, não é? que estabelece a lei da atração universal, em que ele diz confiantemente, portanto, os princípios matemáticos da filosofia natural, a natureza, em que ele diz confiantemente, este é o quadro de referência do sistema do mundo. E quem compreende isto sabe como é que é o sistema do mundo, quem não compreende não entende nada. Ponto, ponto, final para a gás. Pronto, isto é publicado no fim do século XVII, de 1687. Portanto, este está, portanto, a coisa está estabelecida e, portanto, a ciência moderna, tal como nós a conhecemos até há muito pouco tempo, estão a ver que tenho sempre uns cuidados em relação à época aos dias de hoje e que viveu assim durante 300 anos, desde o século XVII, XVIII, XIX e metade do XX, viveu desta maneira com estas afirmações afirmações e com estas certezas. E põe-se muitas vezes a questão, mas porquê que na realidade os europeus, foi na Europa que se inventou esta maneira de estudar a natureza, de olhar para a natureza, porque é que foi na Europa que se inventou a ciência moderna e não foi noutro sítio do mundo? Bem, por exemplo, na Índia, uma civilização antiquíssima e sofisticada, ou na China, também uma civilização antiquíssima, sofisticadíssima, com um poder muito bem estabelecido, e ainda por cima porque as grandes inovações que precederam a modernidade, já falei aqui de uma, que foi a artilharia, bom, a artilharia, a pólvora, a pólvora não foi inventada aqui na Europa, não é? Nós obtivemos o conhecimento da pólvora através das redes, da rota da seda, dos contactos comerciais, etc, 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 não é? Esse conhecimento já existia na China, servia para fazer foguetes nas festas, etc, a pólvora veio por aqui assim, mas nós aqui é que inovámos, nós é que inventámos os canhões. E grande parte da nossa expansão no mundo e a nossa, dos portugueses, não é? A da nossa marinha foi porque tínhamos uma artilharia muito melhor do que a dos outros. Porque começámos primeiro a ter canhões. Aliás, todos se lembram, não é? Nós aqui estamos relativamente perto de Aljubarrota, não é? Tivemos sorte porque ao princípio as coisas não funcionam muito bem e os canhões que o rei Dom João de Espanha trazia, os troncos, como chamavam, os trons, enfim, não estavam ainda bem, bem, como é que se diz, bem treinados, provavelmente não estavam bem feitos e os artilheiros também não estavam bem treinados e os trons explodiram e desmoralizaram as tropas castelhanas que eram tropas de primeiríssima qualidade, não é? Como nunca mais voltámos a ter nas invasões que nos fizeram. Mas, portanto, foi uma sorte, ao princípio, mas ao princípio as coisas são sempre complicadas. Mas, portanto, a artilharia foi introduzida, nós inovámos, mas os chineses podiam ter inventado a artilharia, mas não inventaram. Nós aqui é que tínhamos o problema. Outra ideia que também foi fundamental nos alvores da modernidade foi, naturalmente, o uso da bússola. Foi o uso da bússola que nos permitiu ir pelo oceano adentro. basicamente foi isso, não é? Porque a navegação do Mediterrâneo e a navegação entre a Índia e a China era sempre uma navegação de cabotagem ao longo da costa. Mas nós, com o uso da bússola, conseguimos ir pelo oceano e fazer rumos, não é? e chegar onde os outros não tinham chegado ainda através de navio de barco. Ora bem, mas a bússola também não foi inventada na Europa, não é? O uso da bússola vem-nos pelas redes do Mediterrâneo, também vem do Oriente, do Oriente Longíaco, etc, etc, etc. Bom, realmente eles também sabiam, conheciam o uso dos magnetos, etc, faziam brinquedos e tudo com isso, mas fomos nós aqui que inventámos o método, que inovámos, ou seja, aplicámos esse conhecimento e inovámos e conseguimos ir a sítios onde não se ia antes usando a bússola. Bom, a terceira grande ideia precursora da modernidade, do espírito da idade moderna, foi a introdução da imprensa, portanto, uma revolução na informação. A imprensa permitiu, a partir daí, que muito mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento e aos conhecimentos, à informação, à alfabetização, etc, portanto, foi uma das razões pelas quais se pôde publicar livros em profusão e estes conhecimentos puderam ser difundidos. Bom, mas a imprensa também não foi inventada na Europa. A imprensa de tipos de móveis aparentemente foi inventada no norte da China, na Coreia, e veio também por aí assim, e adiante, etc. Ora bem, portanto, nós, aparentemente, não é? Essa é uma grande questão. Nós, aparentemente, tínhamos os meios que os outros tinham, mas porquê que a coisa começou aqui? e eu gosto muito de falar nesta... Nós temos uma coisa que foi inventada cá, mesmo, só por nós. Uma coisa que foi inventada só por nós, que foi, e que não tem que ver com, digamos, com nenhuma coisa material, como a artilharia, nem a bússola, nem a imprensa, não é? Quer dizer, os tipos móveis, que foi a perspetiva linear. A perspetiva linear foi uma invenção europeia. Nenhuma outra civilização conhecida teve esta maneira de representar o mundo, não é? A partir do observador, fazendo com que as linhas paralelas se encontrem num ponto, num ponto de fuga, etc. Fomos nós. Foram os europeus, foram os italianos, aliás, sabemos onde é que a perspetiva linear de linear surge, foi em Florença, que aí começou, este é um quadro do Leonardo da Vinci, uns anos mais tarde, não é? Das primeiras, das primeiras, das primeiras representações em perspetiva linear, aliás, uma das primeiras está numa igreja pintada numa capela, no Masaccio, em 1427, ou 1428, e a perspetiva linear, o que é que permitiu? Permitiu organizar o espaço de outra maneira. as coisas não eram maiores porque eram mais poderosas ou eram mais perto de Deus e os mais, e os menos, e os cidadãos eram mais pequeninos, não, era a distância ou observador que comandava essa, essa, esse também. E outra coisa muito importante que foi o conceito de infinito, o conceito infinito que era o que foi sempre um conceito recusado, porque era algo que não se podia pensar, o infinito estava para além, era esquisito pensar numa coisa que era tão grande como, ou tão pequeno que não podia ser representado, mas os artistas, os artistas da Renascença, através do uso da Câmara Obscura, que era uma espécie de Câmara Fotogástica, etc., aprenderam a representar o infinito no plano, no plano do quadro. Por exemplo, aqui neste quadro da Aventura até há dois infinitos. Até há dois infinitos. Há um infinito ali assim, estão a ver aquelas linhas paralelas que fluem para ali assim, ali um infinito, e no chão se vêem ali assim um outro infinito ali dentro de cá. Portanto, e há quadros, há quadros belíssimos com três, quatro infinitos. Portanto, os artistas, primeiro que todos, dominaram e mostraram que o infinito podia ser manejado também por nós. pelas pessoas estava no plano. Não era nada de transcendente. Ora bem, portanto, esta foi, digamos, aquilo que veio desbloquear com a ascensão da burguesia, com a questão de todos começarem a querer ser representados como os os dedores de grandes feitos, portanto, das grandes obras e tal, representados nos quadros, o que é um facto é que foi com esta armadura intelectual que foi possível construir um novo sistema de pensamento que é o sistema da modernidade. Portanto, aqui sumarizando, a introdução da linguagem matemática é uma coisa que permite separar os seres das regras, o que interessa são as regras, as relações entre as coisas. As coisas não existem, não é o ponto material na matemática, não existe, não tem dimensões, a linha reta também não existe, só tem uma dimensão, mas depois não tem dimensão transversal. portanto, os seres não existem, as regras é que podem ser extremamente complicadas. Portanto, esta linguagem matemática separa a ontologia da epistemologia, portanto, as relações dos seres, os objetos dos instrumentos, etc. mas o que é um facto é que esta maneira de descrever a natureza com a linguagem matemática permite obter resultados com uma precisão extraordinária. De tal maneira que há um prémio Nobel do século XX, o Wigner, um grande físico, que diz num dos seus artigos que fala da eficácia irrazoável, não é? absurda da matemática nas ciências. Porquê que a matemática consegue traduzir tão bem as relações entre as coisas da natureza? Realmente é um, digamos, pronto, é um mistério. Ora bem, quais foram as premissas deste período, de 300 anos, portanto, até à primeira, até 1950, digamos, foi que na natureza havia determinismo. Se nós conseguíssemos saber as condições todas, iniciais, constantes, etc., se soubéssemos as leis, podíamos prever tudo. O determinismo, o reducionismo, portanto, a matemática podia, digamos, traduzir todas as relações e aquilo que se chama o dualismo, ou seja, a separação entre o sujeito e o objeto, a questão da objetividade, que vem dos gregos, ou seja, uma grande diferença entre valores ou opiniões e fatos ou dados. eram duas coisas completamente tudo, duas coisas completamente diferentes. Foi com este tipo de saber, e já me vou aproximando do meu tema, foi com este tipo de saber que se obtiveram duas conclusões fundamentais. Duas conclusões fundamentais sobre as quais nós vivemos, e nós que somos cientistas, mas eu penso que isto é um conhecimento que, digamos, que migra para todos. Duas conclusões fundamentais que a ciência moderna nos mostrava. Primeira, é que não é preciso invocar poderes subnaturais para explicar qualquer fenómeno que exista. Não é preciso invocar poderes subnaturais. Pronto. Claro que nós não sabemos tudo, não sabemos tudo, mas temos um método para poder saber mais. portanto, quando não sabemos o que é que fazemos, investigamos. Mas, aquilo que nos permite toda esta construção fazer, toda esta Constituição Geográfica, é que, para explicar qualquer coisa que se passe no Universo, qualquer acontecimento, não é preciso invocar poderes subnaturais. Pronto. Se o fenómeno acontecer fora do Universo, ou seja, nos limites do Universo, talvez, mas isso nós não sabemos o que é que isso é. Mas, no Universo, aqui, onde nós vivemos, não é preciso invocar poderes subnaturais. Pronto. E a segunda conclusão, muito importante também, que é uma conclusão já do século XX, é que não há uma lei da natureza para a vida. Ou seja, que a vida, tal como nós a conhecemos, tem, obedece exatamente às mesmas leis que toda a matéria inanimada e, além disso, que não há nenhuma lei especial para que a vida apareça. Houve uma altura em que se falava na questão da vitalidade e, portanto, a vida talvez tivesse uma lei da natureza. bom, o século XX encarregou-se, a biologia molecular encarregou-se de mostrar que não há uma lei da natureza para a vida. A vida acontece quando tem condições para acontecer, é uma propriedade emergente. São sistemas muito complexos, nós somos altamente complexos, etc, pronto, é isso. Mas, não precisamos, não há uma lei da natureza, como as leis da física, como outras leis, para explicar a vida. Não há. E foi com isto, com estas ideias, que nós conseguimos coisas extraordinárias. A gente não pode negar isto. Esta é uma das, penso que é uma das fotografias mais bonitas da nossa, enfim, da nossa presença na Terra, que é uma fotografia tirada pela cápsula Apolo 8, uma cápsula americana, que não foi esta que aterrou na Lua, esta estava a girar à volta da Lua, isto é o Sol lunar, estava a girar à volta da Lua, é uma fotografia da Terra, do nosso planeta, não é? A nascer sobre a Lua. É uma fotografia extraordinária. Em que nós vemos aqui assim, enfim, os continentes, os oceanos, as nuvens, etc, não se vêem fronteiras, não se vêem nada disso. É ali, o nosso planeta, a nossa casa, está ali. Realmente, isto foi uma, digamos, um resultado extraordinário. Claro que muitas coisas aconteceram que não foram tão bonitas, mas isto foi diretamente o produto da ciência moderna. Bem, é claro que, à medida que estamos no século XX, começa a haver também coisas que nos começam a preocupar e que, provavelmente, nos podem mostrar que talvez, enfim, haja outras coisas que não sejam tão certas como aquelas que se pensava uns aninhos antes. E, outra vez, outra vez, não é? Nas artes, não é? E na filosofia, e em muitas outras coisas, mas nas artes é mais, é mais, é mais claro. Há sinais de que há uma nova visão. Por exemplo, aqui, as meninas de Avignon, não é? Aquela visão geométrica do mundo que vem da perspectiva linear em que nós temos, em que os quadros são janelas em que nós olhamos para o mundo e vemos o mundo com as distâncias todas e com os tamanhos proporcionais às distâncias e às cores esbatentes em pós-lo, etc. Bom, na pintura do clubismo deixa de haver uma janela em que se vê o mundo. Não, isto deixa de ser uma janela. Não há aqui nenhuma noção de profundidade e os tamanhos não têm a ver com as distâncias. É como se esta, digamos, esta tela fosse um, fosse a fonte de um campo que avança para nós. E cada figura tenta representar não uma coisa que ali está, que nós vemos com o olhar, como se tirássemos uma fotografia, mas perspectivas múltiplas, as perspectivas que se podem ter de vários tipos. Bom, só para dizer que há, na realidade, assim como na física, quando se começa a falar da mecânica quântica, que é a física, à teoria da relatividade generalizada de Einstein e à mecânica quântica, que são duas grandes teorias físicas que foram inventadas no século XX e com as quais nós, hoje em dia, temos por armas para compreender o mundo, elas não são completamente compatíveis, compatíveis, isso é um problema filosófico complicado e físico, mas a mecânica quântica, por exemplo, é a teoria do mundo microscópico, não é? Dos nano e fendo, disto tudo, e funciona, funciona perfeitamente, não haveria telemóveis sem mecânica quântica, aquilo funciona mesmo. Mas, portanto, isto para dizer que há sinais de que, provavelmente, a maneira como nós olhávamos para o mundo através do aparelho da ciência moderna, não seja exatamente assim, talvez seja um pouco diferente. E há uma frase também, que eu gosto muito, que é uma frase do Niels Bohr, que é um prémio Nobel da Física, que foi um dos inventores da mecânica quântica, que teve uma controvérsia famosa com Einstein sobre exatamente os fundamentos da mecânica quântica, em que ele diz isto é errado pensar que o objetivo da Física é descobrir como é que a Natureza é. A Física só tem que ver com aquilo que nós podemos dizer sobre a Natureza. Não é o que a Natureza é, é aquilo que nós podemos dizer, podemos conhecer sobre a Natureza. Bom, esta é uma daquelas frases, também para pensar, porque, na realidade, a mecânica quântica permite todas estas maravilhas tecnológicas que nós vemos, nós vemos hoje, mas o que é um facto é que há muitos conceitos que fogem à nossa experiência do dia-a-dia, ou seja, o senso comum nós temos que, vamos educando, não é? Como com a questão do movimento e do repouso, nós temos que ir educando, mas há coisas que são, às vezes, um bocadinho paradoxais e não estão resolvidas. Bom, mas, no meio disto tudo e um bocadinho no tempo em que nós estávamos com aquela, com esta magnífica fotografia, não é? Esta é em 1968, portanto, nesta altura, estava a acontecer uma revolução enorme na ciência, uma revolução tecno-científica. Ou seja, uma transformação na ciência e nos princípios da ciência, que é praticamente a ciência dominante hoje, que tem muitas consequências, tem muitas consequências, mas que é muito poderosa. Esta transformação tecno-científica resulta do facto de a ciência passar cada vez mais a ser a fonte da produção da tecnologia. E até agora não tinha sido assim, até então não tinha sido assim. Tinha sido sempre ao contrário, sempre ao contrário. Primeiro a tecnologia e depois a ciência explicava. Por exemplo, a máquina a vapor. A máquina a vapor foi inventada, foi feita e tal, andava para trás e para a frente, foi o roboador, essa coisa toda e cerca de cem anos depois aparece a ciência da máquina a vapor, a termodinâmica, que explica exatamente os princípios e tal. Mas a máquina a vapor já estava lançada no mundo. Com a eletricidade foi exatamente a mesma história. Primeiro descobriu-se a eletricidade e tal, e havia também o magnetismo já antigo, e as máquinas elétricas e tudo isso, e só depois, cerca de 30, 40 anos depois, é que se apareceu a teoria do campo eletromagnético que vem explicar cabalmente o que é que é, digamos, o fenómeno da eletricidade e do magnetismo. Mas agora não. A partir de agora, tudo aquilo que é aquelas tecnologias novas que não ouvimos ser lançadas no mundo, por exemplo, o próprio GPS, o GPS só pode ser que só pode funcionar se tivermos correções e se conhecermos a teoria da relatividade generalizada, portanto, com todos aqueles efeitos gravíticos. Os semicondutores dependem de um conhecimento fundo da mecânica quântica, a biologia, a biologia molecular, a biotecnologia depende do conhecimento da molécula da dupla hélice do DNA, tudo isso, portanto, que supõe à partida um conhecimento científico de base. Ora, portanto, a partir da energia nuclear, não se pode fazer uma bomba atómica nem uma central nuclear usando digamos, produtos químicos, não? Tem que saber de física nuclear para poder produzir aquele efeito energético. Portanto, a partir da Segunda Grande Guerra, por assim dizer, partir de 1950, as grandes tecnologias que foram lançadas foram lançadas porque foram inventadas primeiro pelos investigadores científicos. Isso deu uma enorme vantagem aos países, às empresas, às organizações, às instituições militares que, dos países que conseguiram lançar essas tecnologias, nomeadamente do nosso lado ocidental, os Estados Unidos, foram eles que fizeram um esforço brutal, organizado, nada disto foi desorganizado, organizado de investir na ciência, na nova ciência, aquela ciência que permite não só descobrir leis da natureza, mas ter como objetivo produzir novas tecnologias. e foi assim que grande parte desta nossa situação civilizacional hoje aconteceu. E foi muito rápido, porque o primeiro chip, o primeiro circuito integrado data de 1971, portanto, os computadores espalham-se durante a década de 70, etc, por aí adiante, começam a espalhar-se os seus computadores e as suas redes, primeiro dentro das empresas e depois entre várias organizações, e a internet. A internet aparece em 1993, 84, não tem assim tantos anos como isso. Bom, depois aparecem os telemóveis, tudo isto, tudo isto são produtos de uma ciência cujo objetivo é produzir tecnologia, ou seja, criar valor acrescentado, criar riqueza para aqueles que produzem isto, porque essa vantagem de produzir esse conhecimento que nem todos podem ter, porque implica equipas sofisticadas, laboratórias e tudo isso, isso é caríssimo, implica muita gente e muito investimento, e só alguns é que podem ter, mas a competitividade é enorme, ninguém mais pode vender no mercado se não eles. E é por isso que à medida que o tempo vai passando, esta ciência que já não é uma ciência só para ver as leis de natureza, é uma ciência que é puxada pela tecnologia, nós dizemos mesmo que é technology-driven science, portanto é uma ciência que é empurrada pelo desenvolvimento tecnológico, não é uma ciência que seja movida só pela curiosidade, por descobrir as leis de natureza, se tornou dominante. Hoje em dia, praticamente toda a ciência que nós vemos a ser criadas nos laboratórios, etc., e transmitida, toda a ciência que se fala, é uma ciência que faz parte de um esforço tecno-científico. E é por isso que nós escrevemos aqui assim, há uns anos, um paper, um artigo, que se chamou A Ciência, A Nova Ciência, de Rainha, a Cinderela. porque a ciência que hoje em dia se pratica é praticamente uma, digamos, é condicionada fortemente, quer em investimentos, quer em infraestruturas, quer em toda a maquinaria da avaliação, e tal, pela tecnologia e pela produção tecnológica. Isto é a madrasta da Cinderela, não é? A Cinderela, que estava destinada a ser Rainha e que, pronto, tinha sido, e que era belíssima, inteligentíssima, hoje em dia está, na realidade, dominada por forças poderosíssimas nas quais reina a tecnologia. Eu depois podia-vos dizer quem são estas duas e que assim, mas fica para a discussão. Fica para a discussão. Ora bem, mas esta transformação tecno-científica, que é uma coisa tremenda, tremenda, nós estamos a viver isso, esta transformação tecno-científica é a grande transformação do século XX. Nós estamos habituados à Revolução Francesa, à Revolução Industrial e no século XX tivemos as guerras, mas tivemos uma grande transformação e foi esta transformação tecno-científica. Mas esta transformação tecno-científica, afinal o que foi de vista do nosso lado foi como o que foi selecionado pelas forças em presença foram sobretudo as tecnologias da informação e da comunicação. Para quê? Para alargar os mercados, para conseguir melhores contactos, para conseguir melhores negócios. O que isto trouxe foi uma competição brutal, imensa, não é? E uma interdependência. Aquilo que nós chamamos nas ciências físicas a complexidade, que é a interdependência, e que nas ciências sociais são interdependentes. Portanto, esta transformação tecno-científica o que trouxe foi competição, 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 competimos todos uns contra os outros, contra... é uma coisa, digamos, terrível e obsessiva e má para a saúde. Uma interdependência. Estamos todos dependentes uns dos outros, percebemos isso, mas não vemos realmente muitos efeitos práticos disso. Trouxe uma outra coisa que é realmente extraordinária, mas que nós estamos ainda no princípio e não conseguimos avaliar sequer o que é que vai ser, que é a digitalização. A digitalização. isto tudo, o poder fazer tudo digital. Porquê que eu digo isso? Não vou perder muito tempo. Porquê que eu digo isto? Porque nós já conseguimos, há muitos séculos, há muitos milénios, conseguimos digitalizar a voz. Digitalizar a voz. A voz é a nossa maneira. Nós somos humanos porque falamos uns com os outros. Temos esta linguagem natural. Nós conseguimos digitalizar a voz há muitos milénios como quando inventámos a escrita, portanto, há quatro mil anos antes de Cristo, há seis mil anos. Quando inventámos a escrita, com os símbolos, aqueles símbolos discretos para significar sons ou ideias, mas tudo os sons, isso foi uma maneira digital de tratar a voz. E vejam o que é que a escrita trouxe. Trouxe a civilização. As grandes cidades não existiriam se não houvesse a escrita, as grandes administrações, tudo o resto. A escrita, o nosso mundo, os livros, os registros, tudo isso, o nosso mundo não seria o que é se não tivéssemos digitalizado, portanto, a voz. Mas, hoje em dia, nós estamos a conseguir digitalizar a imagem, a imagem. E esse é que é, ao mesmo tempo, uma coisa fantástica, mas um enorme problema. Porque, ao digitalizar a imagem, nós temos que aprender a perceber o que é que é escrever imagens e o que é que é ler imagens. Porque elas podem não ser verdadeiras. Como todos sabemos, antes, quando as fotografias, por exemplo, eram químicas, quando lá um ditador queria tirar uma pessoa que tinha que ir em desgraça, ficava sempre uma cicatrizinha na fotografia, a gente percebia que alguém tinha saído. Agora não. Mete-se o mesmo programa e tira-se aquela pessoa. Não fica cicatriz. Ou seja, se nós acreditamos que uma imagem vale mais que mil palavras, vejam o que é que a digitalização pode trazer. Mas isto que nós temos hoje em dia, ainda, é uma pálida imagem do que vai acontecer. A digitalização vai avançar. E vai, digamos, implicar com muitas, muitos aspectos da nossa vida, com certeza, uns para melhor, outros para pior, e, por isso, as instituições do ensino superior têm que estar alerta. Têm que estar alerta. Não é dizer o que é que se vai ensinar daqui a pouco. É o que é que a gente tem que aprender. O que é que tem que se fazer? Como é que nós vamos acompanhando estas coisas? Como é que nós vamos conseguindo fazer, por perspectiva, perceber o que é que pode estar para além disto? Porque quem não conseguir, quem não souber ler e escrever imagens, fica analfabeto do ponto de vista visual. como os analfabetos, digamos, é uma iliteracia terrível. E, portanto, não só os meios técnicos que vamos ter para a disposição, como tudo o resto. Mas, como vos digo, isso é algo em que nós estamos neste momento embarcados e que vamos ver o seu desenvolvimento aqui ao longo, provavelmente, deste século e por aí adiante. Isso só para vos dizer que a globalização, que é uma coisa que se fala tanto, afinal, não era mais e não foi mais do que a expansão dos negócios americanos. Foi isso. A globalização foi isso. As empresas passaram a coordenar as suas operações à distância, sobretudo financeiras. e foi esse empurrão enorme que trouxe a competição, todos estarem juntos e interdependentes. É claro que isto foi permitido pela revolução tecno-científica. Portanto, estão a ver, há sempre aqui questões que nós não podemos avaliar bem ou não. Não podemos avaliar completamente. E porque há muitas questões que estão no horizonte, muitas questões disruptivas. nós temos crises que estão a desenvolver-se. Temos guerras pelos recursos. Vejam o Médio Oriente. O Médio Oriente que, enfim, com o petróleo e o gás está completamente em... enfim, a ser destruído. O sistema do ensino superior na Europa, que foi, digamos, o nosso grande... uma das nossas grandes glórias, está, digamos, em confronto com sistemas de ensino superior noutros sítios do mundo, nos Estados Unidos, no Oriente, e na competição pelos recursos. Enfim, não sabemos bem como definir políticas que consigam, digamos, impactar do nosso lado corretamente. Enfim, muitas outras coisas que nos mostram novos valores, não é? O controle das pessoas, etc. Enfim, que nos mostram que há uma crise cultural. E essa crise passa por definir uma nova cultura, que eu chamo, como o meu pai chamava, uma cultura integral, que tem que ter como objeto e como noção o bem comum da humanidade. Uma cultura que... uma cultura que... fale, que queira a interrogação. A interrogação de nós próprios, a interrogação da sociedade, a interrogação do universo. Porque foi exatamente para interrogar o universo que a ciência moderna surgiu, que as ciências sociais surgiram para interrogar a sociedade, que as ciências humanas que regulam a subjetividade foram também desenvolvidas. Portanto, nós temos que interrogar, interrogar, não podemos aceitar acriticamente. E essa é uma grande função do sistema do ensino superior. O conhecimento na sociedade também sofreu um impacto enorme no século XIX, as entidades que certificavam o conhecimento eram as universidades. E o ensino superior era, digamos, o garante do sistema, da verdade do conhecimento. Era isto. Era no mundo académico que as discussões sobre o conhecimento se passavam. Mas hoje não. Hoje não é no mundo académico. e esse é um grande problema para o ensino superior. É que nós estamos num espaço público que é premiado por think tanks, por expertos, por consultores, não é? Instituições que misturam conhecimentos científicos com política, com outros tipos de saberes, de uma maneira encapotada, outras vezes aberta. Quando é aberta, vá lá, a gente ainda percebe. Quando é encapotada é muito mais pernicioso. E onde não se interroga, afirma-se, nós temos a solução. Há um problema, nós temos a solução. Enquanto que a posição científica é sempre aquela de interrogar. Vamos, vamos, vamos saber. Portanto, a questão é, então, e o espírito crítico, não é? Esta ideia é de não acolher acriticamente aquilo que nos dizem. Pensar. Tentar, tentar sempre certificar-nos, não é? Fazer as nossas próprias conjeturas para ver se isso que nos estamos a dizer, se na realidade tem consistência ou não tem. Por exemplo, aquilo que vos estou a dizer, não é? Pensem-se, na realidade, isto tem algum sentido, o que eu vos estou a dizer. Porque o futuro do ensino superior tem que ser este, senão, digamos, perdemos toda esta arma mais importante da cidadania que é, na realidade, objetar. Portanto, nós precisamos de uma educação que não introduza, por exemplo, uma nova estratificação na sociedade, não é? A dois níveis ou a três níveis ou quiserem. Nós precisamos que a ciência volte a estar ligada à cultura e a esta noção de uma visão do mundo sustentável. Não seja só pensar no curto termo, não é? No mercado, nos ganhos imediatos, que é isso que está a fazer correr a ciência para um buraco e muitos cientistas. A arte, por exemplo, tem que ser, voltar a ser emancipatória, tem que nos dar ideias, tem que nos seduzir. Não pode estar ligado a compromissos comerciais como está hoje. Quase que se pode dizer que a estética na arte contemporânea é o preço, não é? Não pode ser, não é? Isso é completamente, digamos, paradoxal e desnecessário. E, sobretudo, o futuro tem que ser uma fonte de projetos que nós queremos, que nós desejamos, que nós antecipamos. Por isso é que pensar o futuro é tão importante. É que quem não pensa no futuro, não é? Acaba por não ter presente e o passado, esse lá vai. Porque não tem nenhuma arma para poder dirigir-se onde é que quer que seja. eu vou terminar com o elogio do erro porque esta arte de usar a ciência, como já viram, passa muito por perceber certas coisas que têm que ver com, não é com o nosso conhecimento, mas é com compreendermos quais são os limites do nosso conhecimento. Ora bem, o valor fundamental pode-se dizer que o valor fundamental da ciência moderna é mostrar o papel construtivo do erro, da dúvida e da objeção. Pronto, uma teoria que ali está pode ser sempre verificada. e podemos objetar e a dúvida é muito importante porque só duvida quem sabe. Quem não sabe não tem dúvidas. É limpinho. Portanto, é preciso esta atitude constante. O método científico consiste numa constante e contínua interrogação da natureza, como já vos disse, e portanto, e nas outras disciplinas, nos outros saberes, são interrogações de outras áreas da atividade. O erro estimula o espírito crítico. Isso também já falámos. Do ponto de vista da natureza, a inovação é um erro. É um erro. Porquê que a inovação é um erro? Porque a inovação é uma coisa que se adapta a uma situação nova que se transforma. Portanto, antes não existia. É um erro. Mas é um erro que é um erro que que tem futuro, que é uma semente, é um erro que é uma semente de futuro. Pode-se dizer mesmo que é no erro que está a informação. Às vezes é uma informação errada ou uma informação perniciosa, má, mas se for boa é realmente uma, 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 algo muito importante. E o cidadão, o cidadão é aquele que objeta, que pede explicações. Isso é que é ser cidadão, é pedir explicações. ter direitos, ter deveres, obviamente, mas ter a consciência que ele deve objetar, deve pedir explicações sistematicamente que isto corresponde à boa maneira de fazer funcionar o projeto político. E, finalmente, duas frases muito importantes de dois grandes intelectuais do século XX, o Vigílio Ferreira e o Bento dos Graças, meu pai, como sabe, o Vigílio Ferreira. A verdade é um erro à espera de vez. Liga-me muito bem com a questão da inovação e uma frase do meu pai, enfim, muito conhecida de uma conferência que ele fez chamada A Cultura Integral do Indivíduo. Se não receio o erro, estou sempre pronto a corrigi-lo. O próprio Presidente do Politécnico de Leiria para a área da Cultura, o Professor Dr. Samuel Rama e o Professor Dr. João Bonifácio Serra irão de seguida entregar uma oferta ao Professor Dr. João Caraça que consiste numa pintura sobre papel da Autoria de Fernando Travassos, estudante do curso de mestrado em Artes Plásticas da Escola Superior de Artes e Design do Politécnico de Leiria a quem se agradece e se pede uma salva de palmas. Aplausos 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 Tem agora lugar o encerramento da sessão. Chama-se ao palco o Sr. Professor Dr. Esbão Serra a Sra. Secretária Executiva da Comissão Nacional Unesco Dr. Rita Brasil de Brito e o Sr. Presidente do Politécnico de Leiria Professor Dr. Rui Pedrosa Palavras de agradecimento e quero apresentar a todos quantos aqui vieram congratular-se pessoalmente com a inauguração da Cátedra do Instituto Politécnico de Leiria e exprimir os seus desejos de que venha a ser um projeto bem sucedido. Saúdo os membros da Comissão Nacional da Unesco que é representados pela Dra. Rita Brasil de Brito as Sras. Deputadas Marguida Marques e Adete João os dirigentes académicos da Universidade Lusófona o Reitor Professor Mário Moutinho e a Professora Judite Primo titular da Cátedra em Educação, Cidadania e Diversidade Cultural a Sra. Reitora da Universidade de Cabo Verde os Srs. Presidente de Câmara e Vereadores das Caldas de Rainha de Leiria de Torres Vedras os representantes de diversas escolas e instituições culturais da cidade de Caldas de Rainha e naturalmente os dirigentes do Instituto Politécnico de Leiria das suas escolas nomeadamente da Escola de Segredades e Design das Caldas de Rainha os estudantes funcionários e colegas desta escola já foi feita referência aos membros do Conselho Consultivo da Cátedra pessoas da mais elevada qualificação profissional e cívica que aceitaram a responsabilidade de trazer ao nosso trabalho a sua visão crítica a todos convidei pessoalmente e de cada um recebi generosa disponibilidade permitam-me que personalize na professora Fernanda Rolo aqui presente o abraço que todos dirijo afinal alguns dos espaços do meu currículo enquanto professor historiador e gestor de projetos culturais cruzaram-se com os dela o professor João Caraça proferiu a lição inaugural da Cátedra mobilizando o seu saber amplo e diversificado que aliás é seu apanágio estou-lhe muito grato por nos trazer aqui as suas reflexões estimulantes e também estou-lhe muito grato pela oferta do seu bom Conselho no futuro quero expressar publicamente a minha gratidão a todos os amigos colaboradores pessoas que me inspiraram ou integraram em inúmeros projetos alguns deles antigos alunos que aqui vieram depositar o seu voto de confiança passam agora exatamente três décadas sobre o acontecimento fundacional desta escola de facto o decreto que instituiu a ESAD foi aprovado em Conselho de Ministros a 27 de outubro de 1988 e publicada a 14 de dezembro desse mesmo ano a associação destas duas datas é para mim inevitável sonhei esta escola nesses idos de 87 88 89 90 quando se constituiu um grupo que sob a égia da Câmara Municipal estudou formulou e reformulou um projeto que nós acreditávamos ser inteiramente novo do ensino das artes e do design discutiu esse projeto com o governo com o Ministério comparou com os géneros de outros países e lhe deu o primeiro corpo institucional com os seus primeiros professores e os seus primeiros alunos vejo aqui alguns dos membros dois dos membros da Comissão Instaladora que se seguiu à nossa nomeadamente o escultor Ascar Guimarães a quem muito agradeço o Dr. Mário Tavares a quem também muito agradeço a sua presença e eu diria que a participação nessa criação decorridos estas três décadas constitui uma das prestações de serviço público de que mais me orgulho a atribuição da Cátara Unesco em gestão das artes e da cultura cidades e criatividade ao Politécnico de Leiria e a sua receção nesta escola encaro-a também como uma forma de trazer continuidade e reforço a esse grande projeto que foi a criação da escola Espero que a Cátara contribua para recentrar o designio da escola na inovação pedagógica e didática no pensamento crítico e na internacionalização Espero que a Cátara contribua para ampliar e consolidar as redes de conhecimento e de criação em que a escola se integra O plano de trabalhos da Cátara aqui trazido pela sua coordenadora técnico-científica a minha colega Luísa Rosa Albuquerque agirá em três níveis o da potenciação das redes de que a ESAD constitua um nó o da formação ou seja o da produção de instrumentos que permitam introduzir inovação na rede e corresponder a desafios novos no âmbito da gestão das atos e da cultura e finalmente no da avaliação crítica do funcionamento e da regulação da rede Em todos estes domínios pesamos a experiência e refletimos sobre a prática De facto a equipa inicial da Cátara tem currículo de curadoria de administração de mediação e de gestão de projetos culturais Esta experiência leva-nos à definição de três linhas de abordagem cautelar em relação ao policentrismo próprio das redes O primeiro respeita a política pública Nós entendemos que esse papel é insubstituível O papel sustentado num programa com um horizonte temporal significativo não deve ser diminuído Uma rede de conhecimento e criação tem que visar a qualificação do espaço público o apetrechamento educativo e cultural da comunidade e garantir uma equitativa distribuição de oportunidades e benefícios pela coletividade O segundo aspecto cautelar relativamente ao funcionamento da rede sublinha que uma rede de conhecimento e criação não pode prescindir de uma presença ativa da investigação e de instituições de ensino superior Também aqui se trata de contrariar a tendência para desvalorizar os saberes oriundos do ensino superior da academia mas sobretudo de combater a tendência para a captura da investigação pelos interesses dos novos atores dos mercados em terceiro lugar julgamos oportuno falar de liberdade liberdade na rede significa agenda construída segundo os princípios da autonomia de cada um dos participantes das garantias de a todos reconhecidas de que integram um modelo de concertação dos instrumentos e da apropriação da complexidade liberdade implica não ceder ao primado da eficácia e pôr em destaque que o processo também já contém o resultado muitos dos membros desta equipa acompanharam ou participaram em projetos desenvolvidos em Guimarães por ocasião da capital europeia da cultura que consolidou novas formas de conceber e realizar a política pública da política pública da cultura que consolidou novas formas de conceber e realizar o lugar da arte e da cultura na cidade e nas redes de conhecimento e de criação sinto uma grande satisfação pela circunstância de poder encontrar nesta sala os dois principais visionários e obreiros desse projeto o doutor António Magalhães então presidente da Câmara Municipal de Guimarães e o doutor Francisco Abreu Vereadora da Cultura e da Educação de Guimarães esta cátara afinal começou sem o sabermos a ser imaginada nessa cidade fundadora em 2012 e apetece terminar com esta citação do José Saramago que a dedicou a Lisboa mas podia ser dedicada a Guimarães às Casas da Rainha ou a Leiria em que os projetos agora também participo o que sabemos dos lugares é coincidirmos com eles durante um certo tempo no espaço que são o lugar estava ali a pessoa apareceu depois a pessoa partiu o lugar continuou o lugar tinha feito a pessoa e a pessoa tinha feito o lugar vai usar da palavra a senhora secretária executiva da comissão nacional unesco doutora rita brasil de brito muito obrigada dirijo a todos os ilustres participantes os meus cumprimentos e desejos de um bom dia igualmente extensivo a todos os docentes e alunos desta escola que estão aqui presentes gostaria de lamentar em primeiro lugar a indisponibilidade do senhor presidente da comissão nacional da unesco o embaixador José Felipe Moraes Cabral para estar aqui presente o que muito lamenta mas que transmitir os seus cumprimentos e os seus votos de felicidades para esta catra que hoje tem aqui a sua primeira sessão de inauguração soleno e é realmente com muito gosto sempre que a comissão nacional da unesco acompanha e está presente no desenrolar destes trabalhos que originam novas catras unesco em portugal o programa das catras unesco nós de facto valorizamos muito e não só nós mas a unesco é um programa que já tem 25 anos feitos no ano passado e que já está portanto numa fase mais adulta da sua vida é um programa como a unesco celebrou no ano passado em que as mentes brilhantes se associam para soluções sustentáveis para algo aqui que foi referido na brilhante intervenção do senhor professor João Carassa mentes brilhantes para soluções sustentáveis e é isso que se procura com este programa envolver as instituições de ensino superior nas áreas de mandato da unesco da educação da ciência da cultura da comunicação em todos os desdobramentos em que estas grandes áreas de programa se desenrolam e envolver as instituições de ensino superior neste programa neste momento existem mais de 700 instituições de ensino superior em todo o mundo em 116 estados parte da unesco em portugal irei referir de seguida porque acho sempre importante a família é um tema cara à unesco ser conhecida mas é um programa que tem como objetivos fundamentais promover a diversidade cultural a igualdade de género o desenho de currículos universitários inovadores e novas técnicas de ensino atuar como think tanks aqui de forma mais sólida e científica gerar inovação através da investigação cocriar conhecimento fazer a ponte entre a academia os decisores políticos e a sociedade civil apoiar os governos no desenho de políticas e na sua implementação reforçar a cooperação norte-sul-norte e fomentar parcerias dentro do sistema das Nações Unidas se pudéssemos escolher algumas palavras que caracterizassem este programa seria partilha partilha de conhecimento partilha entre as instituições de ensino superior entre si a nível nacional a nível internacional partilha de conhecimento entre as instituições de ensino superior e a sociedade civil as comunidades e portanto uma solidariedade nesta partilha de conhecimento progressão de conhecimento partilha intercâmbio são palavras que penso que podemos associar e sintetizar o espírito das cáteras Unesco como referi há pouco em Portugal existem 12 cáteras Unesco nós costumamos dividir em dois momentos em que houve um momento inicial até 2016 2015 em que era um programa que estava menos conhecido não quer dizer que agora seja muito conhecido penso que ainda há trabalho a fazer na sua divulgação em que poucas cáteras Unesco existiam em Portugal houve uma primeira inicial da Universidade Católica Portuguesa em 2009 com o tema de bioética uma segunda pela ordem de entrada na rede em 2013 sobre património imaterial e saber fazer tradicional interligar patrimónios também em 2013 a cáteras Unesco da Universidade de Coimbra na matéria de biodiversidade e conservação para o desenvolvimento sustentável em 2016 surgiu a cáteras Unesco Geoparques de Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis e também no mesmo ano a cáteras Unesco da Universidade Nova de Lisboa o Património Cultural dos Oceanos a cáteras Unesco Eco-Hidrologia Aqua para os Ecossistemas de Sociedades da Universidade do Algarve também pertence a este primeiro momento das cáteras há um segundo momento em que o programa se tornou um bocadinho mais conhecido em Portugal e houve várias candidaturas onde nomeadamente onde aqui hoje solenemente inauguramos se encontra deste novo conjunto de cáteras nem todas ainda tiveram o seu momento solene mas de inauguração não debutaram para a sociedade mas já estão legalmente aprovadas pela Diretora General da Unesco os acordos assinados estas cáteras são a da Universidade de Lisboa Educação para a Sustentabilidade da Paz Global que já foi inaugurada publicamente a cátera da Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologia foi na semana passada Educação Cidadania e Diversidade Cultural esta será a terceira cátera desta novo conjunto de cáteras que está a iniciar publicamente o seu funcionamento Artes e Gestão Cultural Cidades e Creatividade como todos sabem seguidamente temos outras cáteras que em breve deverão ser publicamente iniciadas conhecidas como a vida na terra da Universidade do Porto gostaríamos deixar aqui um incentivo à colaboração entre todas estas cáteras não só entre si mas também com a Comissão Nacional da Unesco e com os outros elementos que integram as redes nacionais ligadas à Unesco A Unesco é uma das especificidades do seu funcionamento o seu modo de funcionamento muito descentralizado através da criação de redes procurando envolver o máximo de parcerias de todos os níveis desde municipais e temos aqui a rede das cidades criativas que poderão também ser um parceiro penso desta cátera pelo tema em que tratam temos a cátera da Cidade de Óbidos na matéria de literatura e Danhá Nova da Música Amarante também na área da Música Barcelos que é uma cidade criativa do artesanato e artes populares e Braga cidade criativa das artes e média há outras manifestações de interesse de novas candidaturas mas até o momento estas são as que integram a rede internacional e nacional não formal ainda de cidades criativas este tema é importante portanto a rede das cidades criativas é uma rede natural diria de funcionamento em conjunto com esta cátera além das próprias cáteras Unesco a Comissão Nacional da Unesco em 2016 promoveu a criação de uma rede nacional através da celebração de um acordo com as cáteras Unesco onde também está estabelecido que as cáteras que vierem a integrar a rede internacional também estão convidadas a participar se assim tiverem interesse justamente com este objetivo de partilha de saberes de criação de sinergias e de trabalho em prol dos ideais da Unesco nas diferentes áreas do seu programa e voltando ao programa desta cátera além das cidades criativas o tema do património mundial parece-nos ser também e dos sítios urbanos um tema em que poderá interessar uma maior participação e interligação com os sítios do património mundial portugueses também devemos mencionar a convenção do património cultural e material e também a sua ligação aos temas tratados por esta cátera além da convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais muitas comunidades representativas de elementos de património cultural e material poderão estar interessadas em participar com esta cátera outro tema ligado aos trabalhos que esta cátera irá desenvolver a gestão sustentável das cidades é um tema muito importante para a Unesco foi editado em 2016 o relatório Culture Urban Future onde é aprofundado o contributo que a cultura às artes e a criatividade podem dar para a gestão urbana sustentável relembramos também a paisagem histórica urbana 2011 da Unesco que aponta a criatividade como um fator essencial e que a abordagem da paisagem histórica urbana considera a diversidade e a criatividade cultural como recursos essenciais para o desenvolvimento humano social e económico termino desejando os maiores sucessos a esta cátera Unesco e recordando que a Comissão Nacional da Unesco acompanhará o seu desenvolvimento com muito interesse e com disponibilidade para colaborar naquilo que for possível dentro das suas possibilidades e atribuições muito obrigada Para encerrar a sessão vai azar da palavra o Sr. Presidente do Politécnico de Liria Professor Dr. Rui Pedrosa Bom dia a todos eu vou ser muito breve mesmo naturalmente vou tentar e até inspirado na conferência e nesta aula inaugural do Professor João Caraça vou fazer uma coisa que quem tem normalmente estas funções não deve de todo fazer que é não ter a lista de protocolo dos cumprimentos e portanto vou assumir o erro e portanto seria um ponto 3 seria assumir aqui naturalmente o erro mas não quero deixar de muitos cumprimentos foram feitos mas gostava de cumprimentar porque de facto gostava nestes cumprimentos transmitir este bom momento que é este arranque da Cátedra Unesco Gestão das Artes e da Cultura Cidades e Criatividade e como dizia o Professor João Serra eu acho que temos aqui de facto uma oportunidade para gerar centralidade maior ainda na Escola Superior de Artes e Design no Politécnico de Liria mas esta centralidade ao serviço de uma rede maior que pode ser e deve ser do país que pode e deve ser internacional quero então começar por fazer estes cumprimentos que são naturalmente um risco sou Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha que me disse que infelizmente teria mesmo que sair mas não quero deixar de o cumprimentar o Dr. Tinta Ferreira e registrar que esteve presente e que está presente desde a primeira hora de Corpo e Alma neste projeto quero naturalmente também registrar e cumprimentar os representantes de vários municípios desde logo Leiria que tem cá o seu Vice-Presidente Vereadora temos cá Torres Vedras temos representantes de Óbidos representantes que já vi de Peniche é agora a dimensão do erro porque provavelmente podem estar também de outras cidades ou concelhos mas pelo menos dar nota que este é de facto um projeto com território abrangente temos a Sra. Vereadora da Câmara Municipal das Caldas da Rainha é um projeto que mobiliza o território naturalmente quero cumprimentar as Sras. Deputadas também é um sinal importante para esta Cátedra e esta dimensão que os nossos deputados da Nação também têm na cultura e no ensino superior e no conhecimento uma das suas prioridades naturalmente quero cumprimentar também a Reitora da Universidade de Cabo Verde dizer que esta é outra dimensão que falarei mais adiante nesta importante colaboração numa ideia que temos que cada vez tem que ser mais assumida que é esta ideia da multiculturalidade e da internacionalização e porque de facto só juntos é que podemos alcançar grandes desafios eu creio que já saiu o Reitor da Universidade Lusófona tentava tentar ver na sala eu creio que já tive que sair mas também não queria deixar de o cumprimentar não só porque temos tido projetos em conjunto porque convivemos no mesmo território também nesta ideia do ensino superior mas também porque e como foi muito bem referido também tem uma cátedra Unesco e portanto temos mais um ponto de colaboração naturalmente que quero cumprimentar o professor João Caraça em particular agradecer-lhe a partilha deste enorme conhecimento e de nos fazer pensar de para onde é que estamos a ir e que responsabilidades maiores que todos temos que ter mas estas instituições de ensino superior que têm responsabilidades acrescidas sobre estas como o Politécnico e o Nuclearia que são instituições de ensino superior pública quero também no professor João Caraça naturalmente cumprimentar todos os membros do Conselho Consultivo e não menosprezando naturalmente ninguém pelo contrário quero destacar aqui duas pessoas por razões distintas naturalmente uma o professor João Caraça porque foi evidente esta dimensão de como é que pode realmente ajudar a esta nova centralidade a esta discussão colocar na agenda uma dimensão que às vezes nós podemos nos esquecer que é esta dimensão da cidadania a dimensão da cultura a dimensão de gerar impacto na sociedade que não pode ter só uma dimensão de conhecimento tem que ter múltiplas dimensões de conhecimento e queria destacar naturalmente a professora Fernanda Rolo porque na realidade se esta cátedra e já lá vou chegar se teve no gênio no engenho e na carreira a virtude e o compromisso do professor João Serra teve no apoio incondicional enquanto secretária de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior da professora Fernanda Rolo que nos motivou diariamente para aproveitarmos esta oportunidade e nós tivemos a capacidade de a conseguir aproveitar como referi deste engenho do professor João Serra desta visão mas também da capacidade de trabalho de luta às vezes de muita teimosia da professora Luísa Arroz e também da capacidade muitas vezes e da visão mas muitas vezes de resiliência do diretor da Escola Superior de Artes e Desenho que nunca baixou os braços e está hoje com um compromisso grande com esta com esta cactra queria também naturalmente cumprimentar todas as instituições civis e militares não quero deixar de cumprimentar todos os vice-presidentes pró-presidentes administradores de Politécnica de Leiria todos os nossos diretores das escolas este também é um sinal claro desta centralidade da ideia que a cultura e o compromisso para formar melhores cidadãos com esta base social e cultural gera redes e portanto temos cá e é significativo todos os nossos diretores quero naturalmente cumprimentar a doutora Rita Brito e dizer-lhe que também sentimos desde a primeira hora felizmente da Unesco não sei se há pouco mais de um ano talvez confesso que já não sei bem se foi quando numa reunião que tivemos em Lisboa para preparar este trabalho em que tive o privilégio também de participar nesta reunião que tivemos desde a primeira hora as portas abertas da Unesco seguramente este é o ponto zero do início desta Cátedra e vamos continuar seguramente a cumprir os objetivos que firmamos com a Unesco mas queria também agradecer e dizer que terá no Politécnico e nesta Catra seguramente motivos de orgulho no futuro quero cumprimentar todos naturalmente coordenadores de centros de investigação professores investigadores técnicos e administrativos estudantes todos quero também dar nota de registro que não é as coisas não acontecem não acontecem por acaso e se nós hoje temos cá o presidente da Câmara Municipal de Guimarães eu sei bem que é o ex-presidente sei bem mas um presidente quando é presidente será sempre presidente e não estou a falar por causa de eu ser presidente hoje estou a falar dos presidentes dos presidentes de Câmara mas dizer e cumprimentá-lo em particular por três razões porque de facto o que aconteceu em Guimarães Cidade Europeia da Cultura foi marcante para o país e para o posicionamento do país na área da cultura transformou aquele território e por isso quero o cumprimentar que também ali a participação do professor João Serra foi absolutamente determinante e também nos revemos enquanto instituição de ensino superior que partilha um dos seus melhores recursos em prol do país também nos revemos nesse sucesso de Guimarães Capital Europeia da Cultura mas quero também cumprimentá-lo por ser membro do Conselho Curador do Politécnico do Cávado IAVE fez parte do Conselho Geral portanto é uma instituição de ensino superior pública Politécnico que nós temos relações de excelência e quero cumprimentá-lo por uma terceira razão é que eu próprio sou Guimarãense e portanto nasci em Guimarães e ficaria mal ter cá o presidente e não o cumprimentar quero cumprimentar também o coordenador da Rede de Cultura 2027 Leiria Capital Europeia da Cultura porque tem também nos últimos meses no último ano trabalhado muito para gerar esta rede que vai seguramente posicionar melhor o território e agora é a dimensão de assumir efetivamente o erro que é seguramente devia ter cumprimentado mais pessoas que estão na sala diretores de museus anteriores presentes de câmara enfim mas sintam-se todos efetivamente cumprimentados eu feitos os cumprimentos tenho duas ou três notas que gostava de deixar aqui como ideia de valorização do que está a acontecer por um lado dizer que de facto e foi eu acho que toda a gente ficou a pensar toda a gente percebeu a mensagem clara que o professor João Caraça aqui deixou é que há dimensões do conhecimento da investigação nas prioridades quando nós falamos das estratégias de especialização inteligente das regiões quando falamos das estratégias da Europa quando falamos das estratégias do Portugal em 2020 que vão acontecer quer queiramos quer não quando falamos da digitalização quando falamos deste investimento da tecnologia isto vai seguramente acontecer e esta é a dimensão que de facto as instituições de ensino superior públicas como a nossa está a acompanhar e vai continuar a acompanhar onde é que isto pode falhar e nós temos compromissos acrescidos nesta dimensão social na responsabilidade acrescida na área da cultura e esta catra pode e vai ser determinante nesta dimensão na dimensão de gerar mais impacto social de ter mais para o Politécnico de Leiria e esta região ter um impacto maior na dimensão cultural queria também não queria deixar passar a oportunidade de falar das redes já falei desta rede de cultura de 2027 que felizmente está a conseguir agregar este território em prol deste bem maior que é a transformação social pela via da cultura mas quero também falar do que são estes caminhos cruzados que devem estar presentes nas quatro maiores dimensões das instituições de ensino superior públicas e esta cátedra como o professor João Serra também dizia é mais uma oportunidade de nós posicionarmos e criarmos centralidade da própria escola superior de artes e design mas da cultura como um todo porque não tenho nenhuma dúvida que esta cátedra vai estar ao serviço desta rede de cultura de 2027 mas também nesta ideia dos caminhos cruzados e das quatro dimensões das instituições de ensino superior esta cátedra está claramente ligada ao ensino direta e indiretamente está claramente ligada ao ensino porque quando estamos a falar da área da programação e gestão cultural seguramente que é uma ligação direta mas quando estamos a falar das outras dimensões de formação como as artes plásticas como o som e imagem como o teatro como o design aí seguramente estamos ligados direta ou indiretamente a esta cátedra e portanto é mais uma oportunidade aglutinadora para a escola e para que as várias áreas também se agreguem em torno desta cátedra Unesco mas também quando estamos a falar para a investigação estamos também aqui a colocar uma nova centralidade porque é raro é raro nos dias ainda de hoje que quando falamos a instituições de ensino superior associarmos cultura artes e investigação e aqui também temos esta oportunidade de afirmação distintiva temos felizmente hoje cá um laboratório de investigação de design e artes que está na fundação para a ciência e tecnologia e tem esta dimensão das artes e da cultura também na investigação esta é uma oportunidade única que não podemos e não vamos seguramente desperdiçar mas quando estamos a falar da partilha e valorização de conhecimento outra dimensão que as instituições de ensino superior devem claramente ter é aqui que entram os valores maiores os valores maiores da cidadania os valores maiores da cultura e aqui também a cáttera terá seguramente um papel importante como muito bem foi referido pelo professor João Serra e a quarta dimensão que é a dimensão da internacionalização esta cáttera é claramente internacional não só porque está numa rede internacional da Unesco mas porque teve um compromisso em candidatura de ter colaborações e por isso está aqui a professora Judite de Reitora da Universidade de Cabo Verde colaboração com Cabo Verde colaboração com Equador colaboração com instituições de ensino superior de nossas parceiras do Brasil e naturalmente com várias da Europa também na internacionalização e na cultura esta cáttera vai assumir todos os compromissos que uma instituição de ensino superior pública deve ter é seguramente uma cáttera que vai aglutinar dentro destas quatro dimensões e é uma cáttera que vai ajudar claramente a afirmar todo este território e o valor que existe aqui e era a última nota que eu gostava de dar que é provavelmente não há outro território como este na relação com a Unesco não há provavelmente em tão poucos quilómetros quadrados nós temos património material temos como sabem pelo menos do ponto de vista rapidamente e que estão na rede de cultura de cultura 2027 podemos falar claramente máfra batalha tomar mas temos também da natureza temos a reserva da biosfera das berlengas que é património da Unesco temos esta cáttera da Unesco e a própria Escola Superior de Artes e Design o Politécnico da Iria como um todo naturalmente está a trabalhar juntamente com a Câmara Municipal de Caldas da Rainha para daqui a poucos anos poder destacar novamente seguramente não será neste local mas a dar início ao que será seguramente uma cidade criativa na área da cerâmica com classificação Unesco e que seguramente vai ajudar esta rede de cultura 2027 esta era a última nota que gostava de dar dizer que enquanto Presidente da Politécnica da Iria estou muito muito orgulhoso pelo posicionamento e pela visão que quem está por felicidade na liderança destas organizações não deve é seguramente atrapalhar deve dar as oportunidades aos principais atores que é quem tem o conhecimento e que tem a massa crítica dentro da instituição e foi simplesmente isso que o Politécnico de Leiria fez dar a liberdade ao professor João Serra para abraçar mais este sonho dar a liberdade à professora Luísa Arroz para que a sua teimosia refiro novamente conseguir levando a água a bom porto e dar a liberdade ao diretor da escola e aos professores desta escola de poder construir em cima desta cátedra agradecer a presença de todos é com orgulho que o Politécnico de Leiria tem esta cátedra Unesco que vai melhorar a cultura o conhecimento ao serviço da sociedade muito obrigado chegamos ao fim da sessão excelente da inauguração da Cata Unesco em gestão das artes e da cultura as cidades e criatividade em nome do senhor presidente do Politécnico de Leiria convidam-se todos os presentes para o brinde de honra que será servido no atrio junto ao auditório apresenta-se um especial agradecimento a todos os presentes e a todos aqueles que contribuíram para a realização deste evento declara-se encerrada a sessão muito obrigado aplausos a todos os presentes e a todos os presentes